A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? A CIDADE NO BRANCHI A CIDADE NO BRASIL 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 Ajuda! Ajuda! Vai! Ajuda! Ajuda! Calma, sés, acolo! Pode? Ei, ei, ei! Vale, vale! Ei, ei, não! Sim, não! Mais, para a galera, não está? A gente vai fazer o primeiro lugar. Ai de todos, ai! Tu dê-te na boia ou manu rostai, man! Ręgnicutule! Veis que écheia a gente mami que está insignia. Gabi! Gabi! Singul! Singul! Svei, vai ficar lá de cima! Deja, dija! São Paulo! Tinto! Em pode! Tinto! Márquim! Acó,�a! É, acó,mã! ue! E, acó,mã! Abora-o,mã... Ela-l tem a gelada! É, ajuda-o a-l, dera aoa! Mácula-l, copilês! Não! A foçaiação a plantaria. Junior in equipe? Ai com Feita, ai com Feita É aí uita a ela o a falta. Incê se arreb Gösteine... Eis nada que é esta celle. O amor é fidei, discoteci, o amor é fidei. O amor é fidei, é fidei, é fidei, é fidei. Des***** E aí, gente, gente. O que é que é? Volem a roupa! 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 Volem, não pode ser usados. Volem a roupa! A gente está lá em lugar de George Maggi. Você está lá em casa do senhorio e o senhorio! Bá, falo em mim o que você quer dizer que eu não vou por. Vem, o senhorio, que eu quero dizer que eu estou aqui! Não, não vou para cá! Vem, mas eu não vou pegar a vitória, vô! Mas eu não vou pegar a vitória! Mas eu não vou pegar a vitória! Vamos lá em cima! Vamos lá em cima! Vem, vamos! Vamos lá em cima! Fute. Fute. Fale a cor, fale. Vai, Jony, Jony! Vai, Jony! Vai, Jony! Certo, Gabi! Jony, Jony! Vai, Jony! Eeeeee! A, Tudan! Jony, Jony! 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 Pornil! Jony! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 ... ... ... ... ... ... Tratou! É só nesse vídeo. Deixa eu ver com isso. Não, não é isso que eu falo! Não ficam com o T coupado! Só que eu vou começar. Tô já, a vinte, a vinte, eu estou com essa coisa é pra fazer. Tô na cor de vermelha! Tô na cara e isso. Tô na cara e a traca e a cara. Tô na cara e o cara e o cara e o cara. Tô na cara e o cara. Tô na cara. Tô na cara e o cara, a cara e o cara... A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Obrigado. 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 O que é isso? 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 O que é isso?